O antigo jogador do Futebol Clube do Porto, Cristian Hatsu, foi retirado dos escombros com vida, mas com alguns ferimentos. Uma jogadora brasileira de vôleibol que reside na Turquia conta os momentos de terror que viveu. Depois de se temer o pior, Cristian Hatsu foi encontrado com vida. O antigo jogador do Futebol Clube do Porto foi retirado dos escombros do prédio onde morava em Atay, na Turquia. A confirmação foi feita por Mustafa Uzak, vice-presidente do Atay Aspor, Clube do Jogador. Hatsu foi transportado para o hospital e terá ferimentos num dos pés e ainda dificuldades respiratórias. Os relatos de quem sobreviveu ao sismo multiplicam-se. A jogadora brasileira de vôleibol Ana Beatriz Correia vive em Akzerai e conduziu durante quatro horas e meia até Ankara para tentar fugir da destruição. Eu estava de pé, eu até desequilibrei, caí assim no sofá, põe a mão. Eu não conseguia pôr a calça, de tanto que eu tremia de nervoso e o lustre balançando, a calça balançando. As competições desportivas estão suspensas na Turquia e há vários atletas desaparecidos. Alguns já foram encontrados sem vida. A IUP Turkarzlan é uma das vítimas mortais da catástrofe. Era guarda-redes do Malatay Aspor, da 2ª Divisão Turca. Tinha 28 anos.